Acabado de sair da rua Casal da estrada e estou aqui na estrada Francisco Sá Carneiro, muito próximo de Igreja Nova, mas ainda não é coincidência o percurso, caminhada escaldante, sei lá mais à frente. Agora é sempre que pode a descer, ou quase, um bocado cansado, tem a impressão que já começa, tem a impressão que quer começar a roncar, o meu almoço foi só um nougat e uma manca, com uma copa de água ou dois, não sei se é o que eu comi hoje, tinha pouca fome, levantei-me tarde, e cá ando. Um, 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 um. Um, 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 um E aí, isso tudo. Me miss. Me miss. Tchau. 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 Aqui. Chapleta. Um pouquinho. É tudo. Minutos de gravação.